Desce aí pra nós, bacana, com a mão na cabeça. Atrás do veículo, vem. Aí, na hora que esse malucão na rodovia lá que nós zumbicou na traseira dele, ele viu bosta, hein? Porra, ele arrumou rapidinho pra sair da rodovia. Ele tentou sair naqueles trilhos lá, arrumou, viu, viu, bosta. Hum, ó a merda que o cara fez na frente do trânsito. Aí é pra tomar aquela morta, né? Aí é, hein? Olha lá, já foi. Gosta aí, bacana. Aí cê toma, tá? Mas eu tive que tirar de primeira pessoa também, né? Eu meia PRD Pinot assim. Pinot em primeira pessoa, o cara tem que se garantir muito. Tá maluco. Na rodovia eu vou. Não, na rodovia é muito mais, a visão é mais ampla, parece. Não, não, eu vou sem novas, mas aqui, cê dá doido. É só pra mim que quando eu mentalizei em primeira pessoa e a viatura tá andando, fica um barulho chato pra cacete. Um pi... Isso. É só pra comandar de barco, eu acho. Não, quando eu tô de piloto, fica também. Nessa viatura aqui também fica? Aham, todas as viaturas em todas as cidades. Não, pra mim não é em todas também não. É em algumas. Nossa. Faz esse ponto aqui é top, hein? Cara, eu saio da subida de frente com a viatura já. Sim. Paraisópolis é aqui no espelho, né? Paraisópolis é. Condomínio de tijolo, que fala. Ah, eu sei qual que é, então. GPL, sentido Vila Suzana novamente. Ótimo, excelente em circunidade. GPL, segue sentido Vila Suzana. Principalmente por conta do estacionamento marrom Vila Suzana. Do drá direito, segue sentido... Sentido Vanilla, GPL. Do drá esquerdo mesmo tá passando... GPL, tá roletando condição baixa. Saiu na 23 de maio, Copom. Você sabe? Vai ser na 23 de maio. Saiu pela 23 de maio, Copom. Saiu no sentido Praça da Sé. Ligado pra direita. Passando estacionamento vermelho, Copom. Sentido Lógio da China. Segue em Vila 9 de julho, Copom. Sentido Praia. Continua nome de Júlio, Copom. Praia. Pegou Praia. Agora ele vai pegar a rodovia, vai vir. Deus vai tocar o coração dele. Tirei torro lá da praia, vou pôr uma 3 pilhas furado. Nossa senhora. Mas o cara também não para por nada, né? Para nada. Pede pra atualizar, né? Informa o PNOR, Copom. O mesmo estava dentro do veículo, aparentemente ele bateu no poste e tem visual no mesmo, no início da traça. Por que? Ele disse que algum cachorro tem apegador aqui, né? Pela praia. Pela onde que falou? Pórdia da praia, parece. Isso aqui, volta aqui, volta aqui. A gente vai. Uai, pegou? Acho que pegou, né? Era um táxi mesmo, ó. Tá bom de vista, hein? Tá ligado. Ah não, não é um táxi não. Parece um... Um Vectra. É um Monza. É um Vectra. É um Vectra, é um Vectra, é um Vectra, é um Vectra. O P, quantos de multa você dá ali, ó? Ah, isso aí engraçadinho aqui merece um pouco, né? Ó, o carro é do Zezinho da Suruba aqui, pelo que consta um cupom. Eita, 3-3-1. Só pelo nome já merece 50 mil de multa. Zezinho da Suruba, ó o nome do cara. Pelo nome. Pega a prancheta lá, Bilão, pode canetar aí, vai. Vamos lá. Melhor nome possível, o nome do cara. Que nome? Deus não tocou o coração dele, ó. Achou mesmo que ele ia pra rodovia, né? Eu vou ver eles caírem. É um Uno. Desce aí pra nós, bacana. Acabou na cabeça. Acabou na cabeça. Mão na cabeça, de costa. Atrás do veículo, vem. Isso. Acabou ali, hein? Tá por trás da delegacia desativada, que é sério, que é o povo. Tá por trás da delegacia desativada, sentido barra funda, que é sério? Eu falei, tentou cortar o veículo, que é sério? Tá sentido barra funda. Fica do lado do polícia lá, ó. Sim. Coloca a mão pra trás aí, velho. Do meu lado aqui. Coloca a mão pra trás. Isso. De frente pro carro. Afasta mais pra cá. Vai aí. Vem aqui do meu lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Filho, você vai tirar a mão da cabeça. Aqui, coloca a mão pra trás. Você vai ficar do meu lado aí. Você vai ficar de frente pro carro, olhando pro carro. Coloca a mão pra trás. Tira esse óculos aí primeiro pra nós. Qual que é o nome do senhor? Coloca a mão pra trás aí. Como é que é o nome do senhor? O senhor trabalha de quê, Akira? E trabalho com caminhoneiro também. Não é esse parado, virar de frente pro carro. Tá ali o veículo? Segue, pode falar. Tem é... Tem é dois... De... De... De extintivo. Dois de extintivo? Isso. Um... Um policial... Militar, senhor. Esse de extintivo aí é o que, bacana? Hum. E tava os extintivos lá. Mas nem eu sei ao certo do que que é aquilo dali ou o que que faz com aquilo. Recolhe esses extintivos aí e dá uma checada no nome de quem que tá o guerreiro. Cê tava indo pra onde agora? Lá em cima no caminhoneiro. E cê tava indo da onde? Da praça. Eu tinha ido lá vender os minérios lá que eu fiz. Depositei no banco. E tava indo pra lá fazer mais um dinheirinho que eu tô querendo juntar pra comprar um caminhão pra mim. Esse cara é seu aí? Esse cara é meu. Eu tô fazendo uns bico aí até que abro o concurso da polícia aí, que é o meu objetivo aí. Tá... Tá no nome de... Akira... Sukioto. Isso. O senhor é polícia, então? Não, negativo, senhor. Tô querendo ingressar na corporação aí. Então, como é que o distintivo tá no seu nome? Olha só, chefe, eu não sei, porque eu praticamente comprei esse carro recente, comprei ele ontem. E até o momento eu só tinha visto aquilo dali, mas também não identificava pra que que servia, certo? Aí, por isso que eu até passei pro senhor aí, que eu não sei nem pra que que significa, e eu deixei ali pra perguntar ao meu amigo quando ele acordasse aí o que que é aquilo dali. Então, mas onde cê arrumou os dois distintivos? Eles apareciam aí no carro? Isso aí, e eu tava esperando ele entrar pra eu poder acordar, né? Pra ele poder me passar aí a situação do que que é aquilo dali, porque... Infelizmente, eu não sei. E misteriosamente ele aparece e ainda no seu nome, ainda por cima. É, e o pior é que... Eu tô aguardando aí até, como eu tô dizendo pro senhor, pra poder ingressar na corporação aí com vocês. E seu amigo, a polícia? Não, não. Ele também tá trabalhando de minerador comigo. Tá muito mal contado essa história, hein? Tá muito mal contado. Esse carro aí, você tem ele há quanto tempo já? Comprei ele ontem, como eu disse aí pro senhor. Mas não é essa parada aí de frente pro carro. Você fica emprestando o carro muito pros outros? Não, não. Só pra esse amigo meu. Só que ele é bem próximo mesmo. Como é que é o nome desse amigo seu? É... Eu posso puxar... Ah, o pior é que eu só tenho o nome dele salvo no celular e eu chamei ele de Alex. Se eu chamei ele de Alex, então o nome dele é Alex. Bota a mão pra trás. Eu já puxei lá, ô... Ô Mike. Fala que ele tá new, viu? Fala que o sistema dele... Você mora na onde? Tranquilo. Seu amigo mora onde? É a preocupação da 312, que tem o Bravo 04. Tá new o documento dele? Ô guerreiro. Tá new, eu tô mais. Não tá new, tá new. Positivo. Tranquilo, então. Recolhe essas funcional dele aí. Essa katana aí você usa pra quê? Como eu disse pro senhor aí, eu tenho descendência, chefe. Simplesmente eu boto ela como recordação aí. Nada mais. Se for a questão também, eu posso estar guardando. Eu não tô andando com ela mais aí. Vai fazer o seguinte. Você vai tirar isso aí de você e você não vai ficar andando nem no seu carro e nem com você. Tranquilo? Você vai dar um jeito, você vai dar seus puns e colocar na caixa de alguém. Sim. E se eu ver você andar no seu aí, eu vou aprender isso aí e vou te levar pra delegacia. Tranquilo? Sim, não. Não. Recolhe essa funcional dele aí. Tá no nome dele já... Segura ele aí. Vem cá, o comando, por favor. Ele tá muito mal contado isso aí aí, o que o senhor acha? Ah, aqui não tem muito o que fazer. Tá mal contado porque no ICI você não pega em qualquer lugar. Mas é o seguinte. A gente recolheu. Pega o documento dele. Entendeu? Pega o RGzinho ali. Tenta deixar o salvo ali. Se um dia você trombar ele com qualquer parada errada, qualquer uma, coisa pouca, DP. Então tenta salvar em um lugar aí que seja fácil visual. Pelo menos eu vou passar a parte dele. Deixa eu dar uma anotada aqui. Pela Paulista, virou à esquerda aí no sentido do tequila lá. A equipe que estiver no confronto, que jogar na rede aí, a prioridade é do senhor, expositivo. Permanecer no acompanhamento, virou à esquerda aí, tá descendo o sentido do shopping. Virou à direita, tá na rua da farmácia aí próximo do tequila lá, na parte de baixo do tequila lá. Tá pela Vila Madalena, compão. Pegou à direita, vai sair novamente aí. Paulista. Em frente do tequila lá. Virou à esquerda aí no sentido do hospital, senhores. Passou em frente do hospital, virou à esquerda novamente, tá descendo agora. Esquerda novamente, rua da farmácia, sentido farmácia, senhores. Esquerda novamente, Paulista. Paulista, compão. Tequila lá, permanece aí, subiu. Zona nobre, senhores. Subiu à zona nobre. Motocicleta BMWF 850 Rosa. Final do placamento primeiro, quarto primeiro, virou à esquerda. Tá na hora de sair da polícia novamente, aprovo. Aí, por causa de uma parada dessa que eu nem sei o que é, eu sujar meu nome aí, aí é complicado, né, chefe? Já recolheram a funcional dele? Já, exato. Correto. Aí é que nem eu te orientei. Você vai dar seus pulos pra guardar essa katana. Eu não quero ver ela nem no seu carro e nem com você, fechou? Devolve o documento dele aí. O senhor tá liberado aí. Tenha uma boa noite. Dispõe da polícia rodoviária. Jói, obrigado. O motivo da abordagem tinha perguntado lá, filho. Você tava fazendo a tropaçagem toda pela direita lá. E aí, mais uma vez, tamo de volta, representando puro amor e fé. A voz da tropa, sim, tem amor também, sim, mas tem revolta. Na alma que anda na terra vestida de fardo e bota. Você me coloca em uma vala comum. Eu era como você, mas uma pessoa comum que se alistou. Não foi de bobeira. Por Deus, linha de frente nessa última trincheira. Vou desenhar pra você, Davido, um quadro. Capim secou, é a hora do enquadro. Vai, coloca a mão na cabeça.